Além das homenagens do Executivo, a Câmara Municipal realizou nesta terça-feira uma sessão solene para homenagear os emancipadores de nossa cidade pela luta que enfrentaram. A Câmara Municipal de Osasco celebrou uma data muito especial, 62 anos de história. Não é 62 dias, são 62 anos de uma construção que muito antes, muito antes, por intermédio dos emancipadores, vislumbravam uma cidade próspera, pujante e representativa. E a Câmara sempre fez parte dessa história, realizando documentários, reportagens, entrevistas e hoje foi celebrado aqui um momento ímpar, histórico e marcante. Uma sessão solene para comemorar essa data emblemática. Depois de uma linda homenagem aqui na Câmara Municipal de Osasco, celebrando 62 anos de emancipação, estou aqui com a vice-prefeita Ana Maria Rossi, também com o José Carlos Vila, representando o prefeito de Osasco, o Gerolins. Dona Ana, uma cerimônia muito mais do que merecida, lotada, prestigiada. Esse momento realmente é histórico para Osasco. É muito bem histórico, já há 62 anos, e como eu falei no meu discurso aqui, que eu me sinto orgulhosa de fazer parte dessa história. Desde 1972, meu marido foi candidato e nós ficamos aí. Estamos até hoje na vida pública, né? E eu sem querer, sem sonhar com isso, hoje eu sou vice-prefeita. Mas agradeço a Deus que me deu essa oportunidade de continuar fazendo alguma coisa para a nossa querida cidade osasquense. Muito bom, eu estou representando o prefeito Gerolins. O poder legislativo é importantíssimo na aprovação de leis para o desenvolvimento da nossa cidade. Sem dúvida, Roberto. Essa sessão foi maravilhosa, agradável. Nós hoje aqui ouvimos um pouco da história da nossa cidade. E a cidade é um ser vivo. O sangue que anda por suas veias é o sangue do seu povo, é o sangue dos seus governantes, dos seus legisladores. Sem sombra de dúvida, foi uma sessão maravilhosa que comemora ainda o aniversário de 62 anos da nossa cidade. Várias personalidades dos mais diferentes segmentos passaram por aqui. É difícil até enumerar todos, mas nós entrevistamos alguns deles, que disseram com exclusividade, não só o amor que tem por Osasco, mas o que Osasco hoje representa, não só para nós munícipes, mas para o Brasil. Uma vez presidente, sempre presidente aqui, o senhor Geraldo Seta, que participou dessa homenagem maravilhosa para Osasco. Mas, senhor Geraldo, hoje estava lotado várias personalidades dos mais diferentes segmentos, representando e mostrando que Osasco tem realmente muita importância. Sim, Osasco tem porque também faz parte a ídole do povo aqui da nossa cidade. É um povo que cresceu unido e grande número de famílias conhecidas. Então, a gente se dedica a essa cidade com amor. Uma cidade que é respeitada não só pelo seu tamanho, mas principalmente pela sua gente, que trabalha todos os dias para fazer dessa cidade uma das melhores para se viver. Daqui a pouco eu retorno para falar com alguma dessas personalidades e, evidentemente, mostrar para vocês que aqui no Poder Legislativo também tem muita história. Hoje a Câmara Municipal de Osasco dá um exemplo de civilidade. Por quê? Se Osasco é o que é, deve-se a muitos trabalhos de tantas pessoas, famílias e instituições, mas a história de Osasco passa pelas decisões dessa Casa Legislativa, que eu tive a honra de ficar aqui. Pude ser vereador junto com esse meu amigo, que hoje comanda essa Casa Legislativa. Então, eu quero aproveitar para parabenizar Osasco pelos 62 anos. Nós queremos continuar trabalhando pela nossa cidade, o presidente Carmonio, os demais vereadores. A cidade de Osasco pode continuar contando com o nosso mandato. Realmente é uma celebração. Hoje se reuniu aqui a primeira dama, que de fato foi a primeira dama, a dona Janete. E essa casa, como citou o Rogério, faz parte da história, da rica história, pequena, mas rica história da cidade de Osasco. Desde a primeira legislatura até hoje, todos fizeram, tiveram sua mão, seu braço, do seu formato, mas participaram ativamente. Então, parabéns ao Osasco, parabéns ao Legislativo, ao Executivo. E hoje foi uma noite maravilhosa. Foi maravilhoso, foi tão bom que, assim, as horas passaram que nós nem sentimos. Quando a coisa acontece dessa maneira, muito natural, a gente acaba não percebendo, é porque realmente foi bom. Pô, muito boa a solenidade de aniversário da Ju. Ó, tá aqui o seu Lázaro, vem cá, seu Lázaro, do nosso lado aqui. Seu Lázaro, hoje, presidente da Ordem dos Emancipadores, vem nessa sessão solene, dá uma aula hoje para aqueles que estavam aqui hoje, aqueles que vão assistir aí a TV Câmara, sobre como foi o movimento dos autonomistas e o movimento dos emancipadores. Parabéns à cidade de Osasco. A gente chega aos 62 anos muito feliz, mas sem esquecer esses homens e mulheres que doaram a sua vida para que Osasco se tornasse essa cidade tão bonita. Cidade bonita que hoje reúne o Poder Legislativo, o Poder Executivo, as forças de segurança para dizer, nós amamos a cidade de Osasco. Parabéns, Osasco. Obrigado. É graças a esse homem que tem uma visão de futuro e fez parte da história de Osasco, e faz parte da história de Osasco, que é o nosso querido Sebastião Bognar, que hoje celebrou 62 anos num departamento que hoje é uma referência para o Brasil, que é a Câmara Municipal de Osasco. Bognar. Foi uma noite memorável, uma noite encantadora, porque nós tivemos aqui pessoas, nós tivemos aqui instituições, nós tivemos aqui famílias que construíram esses 62 anos de história da cidade. Pessoas que colaboraram no desenvolvimento do bairro transformado em cidade. Então foi memorável, foi uma noite realmente muito feliz, uma noite que todos que puderam falar um pouquinho, falaram e contaram um pedacinho da história da cidade. A gente está muito feliz por isso. Osasco merece ser cada vez melhor.